Hoje eu tenho uma missão que é fugir do Skibe de Twilight É pessoal, eu nunca pensei que eu fosse fugir de um vaso Mano, olha isso daqui ó, Skibe de Twilight Esse daí que é o novo meme, o novo bicho assustador que tá todo mundo se cagando as calças, literalmente E eu acho que depois desse vídeo, você aí não vai mais no banheiro A não ser que você deixar o like nesse vídeo tá, muitos likes Vamos ver quantos likes esse Skibe de Dondon aí ó, Skibe de Twilight, ele merece Vamos ver tá, bom pessoal, tô numa cidade aqui bem macabra, bem tensa Olha isso daqui pessoal, mano, isso aqui tá muito, mas muito assustador E bom, aqui nessa cidade tem o Skibe de Twilight espalhado por toda a cidade E meu objetivo é eliminar 10 Skibe de Twilight Bom, antes pessoal, a gente tem que achar onde que eles estão Ó, aqui tem um, ele ainda não tá me atacando É só quando eu começar a missão pra valer Tá aqui Mano do céu, é um vaso que tem a cabeça de uma pessoa Legal e bonito Tá, um eu já achei pessoal, vamos ver se realmente tem 10 aqui no mapa A gente precisa achar 10 Skibe de Dondon E quando dá play, eles vão começar a vir atrás de mim pessoal Fazendo bem assim ó Parece a dança do pombo Ó, aqui tem mais ó, 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 ó Oi, aqui tem... Ó, tem um Vou dar um tiro nele Morreu Ó, aqui tem 2, 3 Tá, tem 3 Skibe de Twilight pessoal Tem 3 Vamos ver se realmente a gente encontra os 10 É bom saber onde que eles ficam Não sei se... Ó, 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 aqui ó Já vi mais ó Mais um aqui Mais um aqui Tem outro lá ó Ó, eles ficam sempre nos cantinhos Vamos ver, aqui no meio dos carros não tem nada Ó lá ó Acabei de ver pessoal Tem sniper aqui Tem só a Trosball Vai Morreu Ah, vai ser moleza eu acho Aqui tem gente Meu Deus, isso aqui é um hotel Tá, vai ter bicho aqui no hotel também Ó, pelo barulho tá... Tão aqui em cima Vou até deixar as portas fechadas Tá, já deu pra ver galera Eles estão espalhados por todo o mapa Olha, eu acho que vou pegar Essa arma aqui ó Essa arma aqui é boa ó Carrega as armas bem rápidas Tá, eu vou dar play Beleza galera Que barulho que é esse? Ai Tá vendo atrás de mim Um Um foi Ai 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 Corre, 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 corre Corre, ele põe Caraca, lascou Morreu O vaso me engoliu Primeiro Tá um a um galera Um a um Um a um Dois Três Acabei com três Caraca Tem vaso pra caramba Ai Ai caraca Corre Eu tô fugindo de um vaso Que faz assim Opa Boa Acabei com mais um Até agora eu não sei quantos Boa, acabei com mais um Eu acho que já fui Acho que já chegou nos dez galera Tá Eu vou acabar com mais dois Pra gente ir pra próxima fase Aqui ó Me deixa Mano o bicho parece Parece um Mano sei lá O que Um Burro Tá Agora mais um Mais um Mais um Olha lá Boa Venci dessa fase Bom galera Olha onde que eu tô Eu tô aqui Em uma caverna É bom a gente sempre Ó Deixar a luz ligada Pra ver tudo Escuta Mano Nessa caverna Também tem um Skibid Só que aqui A princípio Ele sofreu uma mutação Tá Eu quero ver mano Esse bichão aí Caraca Olha que lugar bizarro Mano Olha isso E eu não paro de escutar Esquibid É galera Deu pra ver Que não é só o Skibid Que vai me trollar não A caverna também vai Eu tô com medo Velho Que eu vou levar um cagaço Aqui mano Eu vou Tô chegando perto Ai Mano Ele é muito gigante Se liga Ele tá preso Caraca Mané Bazuca Mano Não acontece nada Com ele Caraca Velho Mano Ele é impossível Que isso Mano Agora eu tô na cidade grande Aqui eu acho que eu não vou ser atacado Pelo vaso possuído Tá Vamos a caça dele pessoal Tô na cidade grande E A princípio vai ter o Skibid Grande aqui Vamos tentar fugir Meu Deus do céu Olha só ele lá no fundo Pessoal Meu Deus Ele tá muito gigante Eu acho que eu não vou conseguir Destruir ele pessoal Mas nunca Ai Ai Não Ele tá vindo atrás de mim Corre velho Filha da mãe Caraca Pega a bazuca Cadê a bazuca RPG Filha da mãe Caraca Mano Olha lá Ó Tá Eu acho que ele não consegue Passar em algumas partes Do mapa Cara Não tem como acabar com ele Velho Não tem como mesmo Granada Vai Ah Não vai né Ai Se chegar perto dele Ele te engole Olha isso mano Cara Que bicho bizarro Mané Tá Deixa eu pegar meu carro Tá Meu carro tá ali pessoal E se eu chegar de carro Perto dele O que que vai acontecer Será Vamos ver Vamos ver Caraca mano Esse bicho tá bolado hein Tá bolado De carro não me pega Vai Ai Ficou só o carro Eu Ele engoliu Tá pessoal Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou Colocar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Tá Muitos 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 Olha isso daqui ó Muitos Skib de Twilight Vamos spawnar uma pessoa normal Ó Pistoleiro aqui ó O cara tá bolado hein Não olha só gente A cara dele ó Eu tô brabo Ele tá brabo mano Vamos ver se um exército de De um exército de pessoas Tem que ser virado pra cá ó Ele consegue Acabar galera Com os Skib de Twilight Muitos 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 Tá galera ó Um exército de pessoas contra Skib de Twilight Vamos ver hein Ó lá 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 ó Foi 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 Ó Skib de Vai 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 Caraca Ai Sobrou só eu Ó eu Mano do céu Eles conseguiram acabar Vai 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 Ah É Não Não deu Mas na boa galera Olha isso Deu pra acabar com muitos Muitos Meu Deus Do céu O que que é Isso daqui Pessoal Que Que é Isso Olha isso galera Mano Sai pra lá O Trus Credo Isso daqui então ó Skib de Hugi Hugi Caraca Mano Eu acho que o Hugi Hugi Vence Tô no controle de um ó Ó Engoli um Vai Engole o outro Vai Ai cara Aqui engoli o outro Vai 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 Hugi Hugi Vai Hugi Hugi é brabo galera Tá Pessoal O negócio é o seguinte Aqui ó Tem 15 Skib de Dondons Skib de Twilight E aqui desse lado Também tem 15 Galera Tá Vamos ver Se o meu time Vai vencer Essa batalha Faça tuas apostas Que a batalha Vai começar Em 3 2 1 Foi Aqui ó Ué Não tô atacando não Descarga Descarga Aqui ó Vai um Bravo Tá bom com todo mundo Eu acho que eu não vou conseguir subir aqui ó Mano Na boa Esse jogo aqui é uma mais doideira que eu já vi mano Não Que doideira isso aqui família Meu Deus Ih pessoal Começou Eu estou aqui no labirinto Eu tenho que fugir Eu tenho 10 vidas Pra chegar no final Desse labirinto Só com o Skib de Dondon Opa Ah Vi Tá Uma vida já foi Tá Tô de novo aqui galera Rápido 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 Skib de Dondon Porra Ai Quase mano Caraca Labirinto Confuso Da pega Ah Beleza Aqui tá fechado Porra Tô de volta Vai Vem 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 Carrega a arma Aqui Tá fechado Cheguei Cheguei no final Aqui é o final Eu acho que é o final Cheguei Cheguei no final do labirinto pessoal Aê Cheguei pessoal É Até pegou o Skib O Skib de Twilight Vem atrás de mim Boa Aqui ó galera Aqui ó É o final É boa Vamos pegar um labirinto Um pouco maior Caraca Mano do céu Que labirinto Que é esse Nossa Ele é gigante Isso aqui ó Ó Vamos dar uma analisada aqui Antes de Colocar o Skib de Twilight Twilight Tá Eu vou começar Vamos colocar uma recompensa Mano Vou ter que chegar nesse canto aqui ó Aqui mesmo E eu vou ter que pegar Isso daqui ó Justo Eu tenho que sentar no vaso certo Não posso sentar no vaso do cabeção Não Vamos colocar de novo aqui ó Agora pessoal Vamos lá Spawnar o Skib de Twilight Eu vou colocar um Aqui Vou colocar um Aqui Vou colocar um Aqui também mano Vai ter muito Em todos os cantos Cara Vai ser difícil Da gente se livrar dele hein Bem difícil E vai começar galera Os Skib de Twilight Estão posicionados Tá Tá Não vamos pular aqui não Vem Caraca cadê Caraca cadê Tem que vir Ah Tá Eu vou ter que voltar tudo galera Desde o começo Caraca tem que pegar impulso Pra subir Boa Ai Eles estão em todos os cantos Toma E agora cadê 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 Aqui ó Matei mais um Vai Esse labirinto aqui eu já perdi Forreu É Forreu Filha da mãe Cabeçudo Fui reto Fui reto Vem Vem Tô chegando Tô chegando Tô chegando Cheguei 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 No vaso certo É galera Provavelmente depois desse vídeo Você nunca mais vai no banheiro É Da mesma forma né Véi Olha isso Mano do céu Cabeçudo Caraca mano Tá doendo meus ouvidos Véi Caraca mano Tá doendo meus ouvidos Real mano Olha isso Cara tem uns que não se balança tanto Ó Esse aqui parece que tá com Um Trend Esse aqui parece que tá Ó Sucumbido Esse aqui tá Sei lá o que ó Esse aqui ó As ideias mano Ó Esse ali então ó Esse aqui então tá loucando Ó Mano quem que inventou isso Velho É o esquibid Dom 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 E bom Vamos ver ó Se esse exército Ih rapaz Eu acho que esse exército Não dá com nada É Vamos ver se esse exército É capaz de derrotar Galera Eles não vão conseguir nunca Vamos lá pessoal Em 3 2 1 Pra começar ó Vão atirando Vai travar o jogo Nossa Matamos Matamos Todo mundo É galera Como vocês podem ver ó Não sobrou Ninguém Velho Ele é invencível E é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de assistir Ó Um desses dois vídeos Que tá passando aqui na tela E hoje foi dia Da gente tentar enfrentar O esquibid Twilight E olha Não foi nada fácil Então Espero que vocês tenham gostado Comenta aí o que você achou O que tu tá achando do esquibid Twilight Comenta aí Tá bom A gente se vê na próxima Fui E tchau 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 Tchau